Um dia por mim passou Eu olhei e ela me olhou E nós ficou um desejo Como toda a ilusão Prometi ao coração Pedir que me desse um beijo Outro dia eu me esperei Mas ali não me encontrei Para ela queria dizer Não dormi a noite inteira Amar tão é brincadeira Só não queria sofrer Quanto mais eu penso nela Passo horas à janela Mas não vejo quem eu quero Já não sei o que fazer Para tornar a ver Passo tempo e eu desespero Outro dia eu me esperei Mas ali não me encontrei Para ela queria dizer Não dormi a noite inteira Amar não é brincadeira Só não queria sofrer Quanto mais eu penso nela Quanto mais eu penso nela Passo horas à janela Mas não vejo quem eu quero Já não sei o que fazer Para tornar a ver Passo tempo e eu desespero Passo tempo e eu penso nela Passo tempo e eu penso nela